Esta é uma viagem ao século XVI, em pleno reinado de D. Sebastião. Vivia-se a ressaca dos descobrimentos e os cofres da coroa estavam vazios. Para piorar tudo, toda a nobreza vivia numa enorme corrupção, quer em Lisboa, quer nas colónias, em África ou nas Índias. D. Sebastião quer recobrar a glória de Portugal através das armas. Vive o devaneio das glórias épicas à frente de um exército. Nesta altura surge também um poeta, um Valdivinos, um Trotamundos, que no fim da sua vida, já arrependido, resolve escrever um livro que nos fala da glória de Portugal, que nos fala de como os portugueses foram iguais a deuses, mas, ainda usando os grandes personagens da história, também mostra, por contraste, toda a corrupção em que o país vivia. Este manuscrito é o Livro do Império, que, curiosamente, vai ser salvo pela Inquisição. A Inquisição, que tantas vezes nos aparece a queimar livros, a queimar autores, surge aqui a salvar o manuscrito para a glória de Portugal. Talvez isto tenha sido o que mais me surpreendeu nesta investigação. Penso que vai surpreender também muita gente com a sua leitura. A Inquisição A Inquisição A Inquisição A Inquisição Legenda Adriana Zanotto